Batendo pra frente, atravessou uma bola errada hein, Pepe recuperou, deu no Jean-Pierre, já afintou o primeiro Ainda Jean-Pierre viu bem a ultrapassagem do Orejuela, chegou inteiraço na jogada Ponta direita pra cruzar, cruzou, meu Deus, ele deu uma bolada no Tchurim Ô Tchurim, voltou o Grêmio Jean-Pierre, grande bola pra Cortez, faz Cortez, cruzou o Pepe GOOOOOOOL O do Grêmio, Ferreira, Ferreirinha, joia, talento, pedra preciosa da base do grupo do time do Grêmio Parece aquela pedra preciosa lá de ametista, é, tá lá, Ferreirinha, reserva na opção, escalado de última hora Faz 3x0 no agregado, bem no comecinho do jogo na Arena, pra sepultar qualquer possibilidade de reação do Guarani É gol do Grêmio, é gol de Ferreira, Grêmio 1x0, 3x0 no agregado Apofácia agora do Cortez invadiu a área, êêêêêê, Rodrigues Firme no pé de ferro pra ganhar pro Grêmio e soltar pra Maicon vai o Grêmio pra fazer o segundo Diego Sonza foi lançado o cara a cara rolou, Rodrigues faz com o teu faz o teu, faz o teu Tonhão, Tonhão, Tonhão Rodrigues, gol 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 do Grêmio gol de zagueiro zagueiraço, zagueiraço zagueiro ele teve um pé de ferro mas uma confiança mas uma confiança pra roubar a bola lá atrás, puxar o contra-golpe, dar a bola no Maicon se apresentar pra receber o passo do Diego Sonza mais do que jogar o Grêmio desfila, treina passa de fase com sobras chega às quartas de final e que zagueiro é esse que tira tudo lá atrás, que sabe armar Maurício Saraiva cantou zagueiro rápido zagueiro veloz ele se atirou arranca o sorriso do Renato Rodrigues zagueiro volante articulador e centroavante ele fez tudo Rodrigues Grêmio 2x0